Muito provavelmente, vocês não sabem, mas um novo CS está muito próximo de ser lançado de forma oficial na Steam. Eu estou falando do Counter-Strike Classic Offensive, que mistura as raízes do CS 1.6 com todas as melhorias que o CSGO nos trouxe de 2012 pra cá. O Classic Offensive já foi aprovado pela Valve e muito em breve será lançado na Steam. Porém, nesse vídeo já iremos conseguir jogar a versão original desse jogo. Eu vou jogar e vocês também podem. Eu vou ensinar no vídeo como faz. Mano, eu não estou acreditando nisso. Quando eu vi, eu não entendi muito bem o que era. Quando eu entendi, percebi que foi algo aprovado pela Valve e será colocado na Steam muito em breve, eu hypei muito. Isso não é achismo, tá? E na página oficial do jogo, já temos aqui um alerta verde. Esse jogo recebeu o sinal verde da comunidade. A comunidade demonstrou interesse nesse jogo. A Valve entrou em contato com esse desenvolvedor para começarmos a preparar o lançamento na Steam. Vamos lá, guys. Vamos falar de Counter-Strike Classic Offensive. E esse jogo vai bombar muito, porque ele mistura o melhor dos dois mundos, o melhor dos dois jogos de mais sucesso da franquia. O 1.6 e o CSGO. O jogo está perfeito. Vem comigo que eu vou jogar, vou mostrar tudo para vocês e vou ensinar como vocês fazem para experimentar também esse beta, alpha, podemos dizer. CSGO.net, o melhor site para você abrir caixas e ganhar skins de CSGO. Nesse mês, utilize o cupom RUBI para ganhar 40% de bônus e participar de um super sorteio. Uma alto medusa com adesivo do Fallen, avaliada em mais ou menos R$ 8 mil. Uma K47 VUCA da The Last Dance, avaliada em R$ 1,500. Mais duas butterflies, cada uma valendo em média R$ 6 mil. 4 skins para 4 pessoas diferentes. CSGO.net, link do site e do formulário na descrição. Insane.g, o melhor site para você multiplicar as suas skins. Para o primeiro depósito, utilize o cupom CACHORROM337 e ganhe 100% de bônus. Para mais depósitos, cupom DOG30, 30% de bônus. O Rian tem o inventário mais caro do Brasil. Avaliado. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal CACHORROM337. Mano, assim, eu vou falar a real. Eu já tinha visto uma rapaziada falando sobre isso no Twitter, só que eu não tinha compreendido ainda o quão real... Desculpa a palavra. O quão f*** é isso daqui. Resumindo, o que é o Classic Offensive? O Classic Offensive é um projeto que já está sendo produzido desde meados de 2017. Então não é algo recente. Porém, agora que todo mundo está começando a falar que foi aprovado pela Valve e está perto do lançamento, pode chegar em 2022, pode chegar em 2023. Disso não passa, acredito eu. Ele está sendo feito por quatro criadores, o Zul, Slot Squadron, BZMN e o da X4S. Esses quatro caras estão criando um mod, uma modificação para o CSGO, que visa recriar toda a vibe do CS 1.6. O CS 1.6 fez um sucesso no Brasil, que assim, eu não vivenciei, mas eu estudo e assim, eu sei o que aconteceu. Qualquer pessoa que tenha mais de 25 anos, algumas até um pouco mais novas, sabem o que foi a febre do CS 1.6, isso cerca de 15, 17 anos atrás. O CS 1.6 fez muito sucesso e o CS GO também fez muito sucesso. O CS GO trouxe diversas melhorias para esse jogo que tanto amamos, que é o Counter Strike. O que esse mod vai fazer é, resumidamente, pegar o CS 1.6, só que para rodar como o CS GO. Ele vai manter todos os aspectos visuais, mapas nostálgicos, modelos do CS 1.6, só que ele vai rodar tão bem quanto o CS GO, numa service mais recente, obviamente, e com todas as melhorias que o CS GO trouxe para a franquia. Porque o CS GO, é inevitável falar que é um jogo melhor que o CS 1.6 e que o CS SERS, tá ligado? Não temos data de lançamento definida ainda, mas só de ter recebido esse sinal verde da comunidade... Mano, essa frase aqui é de muito impacto, ó. A Valve entrou em contato com este desenvolvedor para começarmos a preparar o lançamento na Steam. Isso é f***, velho. Os desenvolvedores têm o planejamento de lançar com cinco mapas. Dust, Inferno, Train, Nook e Mirage. E alguns mapas no estilo de campo de batalha, como o Ice World. Novos modelos de jogadores, sons de armas clássicas, aprimoradas, equilíbrio de armas completamente renovado, suporte a bots aprimorados e outras melhorias de jogabilidade, como varados diferentes e renovados. Todos esses recursos foram refeitos do zero para a versão Steam. Eles têm um canal oficial, onde a gente consegue algumas comparações aqui importantes. Por exemplo, no CS GO, quando você dá um HS, um HS que não mata de primeira no boneco, a cabeça dele movimenta para trás, ou então dependendo de onde você esteja, de onde você atire. Enfim, pode ir um pouco para o lado. Isso talvez seja uma animação não necessária. Óbvio, se torna algo mais carilista, mas não é uma movimentação necessária, às vezes dificulta ali no HS. Sabe quando você pega o cara de costas? Aí você dá um tap nele e o segundo não pega. Por quê? Porque a cabeça dele foi para frente quando você deu o primeiro. No Classic Offensive, isso não vai acontecer. A cabeça vai ficar fixa, embora não seja tão realista. Vai evitar esse problema, só que ao mesmo tempo vai começar a escorrer sangue, né? Ali a partir de onde o tiro pegou, o que deixa assim realista talvez até mais que o CS GO. Eu vou admitir, eu já joguei um pouco. Já abri ali um mapinha, tá ligado? E aí eu fechei porque eu vi que eu estava, pô, muito animado. Eu queria mostrar um pouco dessa animação em vídeo. Então eu vou jogar, a gente vai conversar sobre o jogo. E no final do vídeo eu vou ensinar como que faz para você aí jogar e conhecer. Sei que eu estou muito ansioso, cara. Então, ó, eu abri aqui o jogo e parece que eu estou no CS GO. E realmente eu estou, porque esse jogo é uma modificação. Mas quando entrar de forma oficial no Steam vai ser diferente. Isso daqui tudo vai mudar. De qualquer maneira, a gente vem aqui, ó. Play Classic Offensive. Deixa eu só, antes, mostrar uma parada para vocês que já é pico. Vou colocar aqui o volume do menu. Já é muito nostálgico. Já é muito foda. Muito. Deixa eu só abaixar um pouquinho também, né? Porque é alto pra caramba. Enfim, então aqui temos os modos. E você já consegue notar que os mapas são os antigos. Então a gente tem aqui, ó, Mirage. Classic Offensive, Inferno, Dust. Ih, tá ali Dust 2. Teremos a Tren, teremos a Nucky ainda. Vamos uma Miragezinha. Eu acho que muitos de vocês nem sabem como que era a Mirage no CS 1.6, né? Enfim, a gente vai jogar aqui. Tio, parece que eu estou jogando o CS 1.6. Só que está muito liso, mano. Deixa eu ajustar aqui a sensibilidade. Ó, o menuzinho de compra do CS Go, porém a USP do CS 1.6, tá ligado? Ó, Classic Knife. Embora o saque seja muito semelhante ou igual o da Bayonetta. Ó, o barulho do Duto. Movimentação. Cara, parece a do CS Go, realmente. Mano, isso daqui está muito louco, mano. Ó o pai pinando no bote. É possível que eu vou pinar no bote, né, mano? Tem uma pinadinha no bote, só que não tem problema. E os agentes. Isso daqui é muito louco, mano. Tio, eu não estou exagerando. Eu não sei se eu estou conseguindo passar a vibe que é jogar essa parada. Isso que eu não sou um cara da época do CS 1.6. Eu era muito kid e ficava jogando... Mas para quem, mano, quem jogou 1.6, eu não sei exatamente o que a pessoa vai sentir, mano. Eu queria muito ver o Gaulei jogando isso em live, cara. Eu também. Olha essa Mirage também, cara. Boa, Jorge. Mano. Caraca, o cara está de uma MP5, velho. Calma aí, deixa eu ver isso daqui. Cachorro, spray. É do CS GO ou do CS 1.6? É do CS 1.6, mano. Ó, eu vou comprar uma K de terrorista e vocês vão ver. Inclusive, deixa eu só comprar antes uma MP5. Tome. Olha as arminhas, todas as texturas. Lembrando que essa não é a versão mais atualizada, né? Eles estão trabalhando agora na versão oficial que vai para a Steam, que já está muito mais avançada. Muito melhor do que essa daqui. De qualquer maneira... Ó, vai ser bem. Será que eles me escutam? Escutaram? Relaxa. Relaxa, meu mano. Forte mesmo, mano. Ó, pegamos uma K. Pegamos uma K. Que maluquice, mano. Esqueça. Acabamos. 5K. Enfim. A versão mais atual não está disponível porque eles estão guardando para quando ser lançada de forma oficial na Steam. Mas aqui a gente já consegue entender muito como que vai funcionar a parada, tá ligado? Ó, guys. Fichei aqui uma ALP. Então, só lembrando. Essa não é a versão mais atualizada. É a versão mais atualizada que temos aí disponível. Deixa eu ver a granada de Smoke, guys. Como é que é a Smoke? Não é igual a do CSGO, assim, a Física. É mais do CS 1.6 mesmo. Ó, HE. Bomba do capeta. Flashbang. Pica, mano. Pica. Já dá para ter uma parte adivinha, mano. Pô, como que eu não espetei os dois, velho? Aí, espete. Era para eu ter espetado ali aquela hora, hein, mano? Vou defusar. Esqueça. Dá o cover. Aí, rapaziada. Dá o cover que eu vou defusar. Dá o cover mesmo, então. Por enquanto, você só consegue jogar online entrando num servidor que eles disponibilizam. E aí você vai jogar com outras pessoas que também estão com o mod. Só que qual que é a fita? Eu entrei lá mais cedo e não tinha ninguém. O Felipeira também tentou entrar no vídeo dele e não tinha ninguém. Toma Smoke. Falei. Braba. Aqui não tem que bot não ficar no chill, mano. Bot não fica no chill. Tá meio, ó. Falei. Tá meio. Deixa eu pegar uma K. Quero pegar uma K. Ó, Krieg. Ó, tá vendo? Zoom. É igual ao do CS 1.6. Não é do CS Go. O spray da K. Tá semelhante com o do CS Go, mano. Sei lá, mano. Quem sou eu falar do CS 1.6? Deixa eu ver se ganhamos esse round. Acabou já. Matou tudo. Rapaziada, pensa no Gaulês, velho. Queria ver uma referência. Alguém que... Público. Que, mano, jogou muito o CS 1.6. Jogando essa parada, tá ligado? Vivenciando. Mano, não é meu lugar de fala. Valem, Gaulês, BT. Alguém que, pô, viveu muito o CS 1.6. Jogando isso daqui, velho. Eu vou jogar só mais esse round. E aí eu já vou dar desconect. Pra mostrar os outros mapas. Olha, deu pra ver que é pra... Não, flashbang. Tá no bombe. Tá no bombe que eu vi, meu irmão. Poxa, não morreu? Vai embora, velho. Assim, eu não consigo reparar muito das outras armas. Mas o que me faz... É... Achar que o recoil tudo tá do CS 1.6 É a Desert Eagle. Joguei mais cedo e eu percebi o seguinte, ó. Eu dou vários tiros seguidos. E praticamente não sobe, tá ligado? Fica muito, muito concentrado. No CS Go, se você atira muito, assim, de forma seguida... Sobe muito os tiros, tá ligado? Assim, vai ser na B. Eu falei que ia jogar só aquele round. Mas é muito gostoso jogar isso daqui, rapaziada. Vocês não têm ideia. O dia que isso lançar de forma oficial, vai ser febre na Steam. Os caras vão, mano, fazer live de hora jogando disso. Pode ter certeza. Comprei o lado. Toma de lu. Esse aqui é que é a outra. Mas tem problema com o bot, né, velho? Enfim, vamos pros outros mapas. Eu vou defusar o bagulho. Ó, toma aqui de TR. Peguei um botzinho. Colocado, adaptado. Ó, os caras roxaram aqui. Parecendo G2, roxando ver isso. Seifizado. Nossa, olha esse apartamento. O que é isso? O meu lugar é muito bizarro, velho. Falta coisa. Que fofinho, velho. É isso, mano. Inferno antigo. O CSGO, isso aqui é até perigoso, mano. As pessoas vão querer jogar só isso. É lamentável. Por um tempo, eu estou querendo jogar muito isso. Muito, 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 muito só isso. Por um lado, vai ser bom, porque vai, assim, trazer muitas pessoas de volta ao CS, tá ligado? Vai ripar muito mais o jogo. Vou jogar uma smoke aqui na janela. Foi muito merda, inclusive. Vai fora, meu mano. Não vou morrer pra bot, não. Não vou morrer pra bot. Não vou morrer pra bot, não. Cara, esses bots não estão tomos, não. Da hora, mano. Tá preuda. Olha o P, esse pulinho aqui vai pegar uma info, hein. Olha o P, minha amiga. Nossa, olha essa banana aqui aberta. Tem um highlight do KNG. Aqui no CS1.6 antigo, que eu lembro. Ah, deu pra conhecer um pouco a Inferno, né. Vamos pro mapa mais clássico, mano. Vamos pra Dust. Ó, Dustizada, que é o mapa mais clássico, né. Tanto do CS1.6 quanto do Goal. O mapa que, pô, fez muito sucesso nos dois. Assim como a Inferno. Derej não fez o mesmo sucesso aí no CS1.6. Que eu tenho no CS1.6. Enfim, tá. Uma delicinha, guys. Pô, mas o... Ah, eu vou ter que fazer o clutch, mano. Ah, eu vou ter que fazer o clutch. O cara podia ampliar o catusco, né. Ia ser brabo. Esse último eu vou pegar na facada, velho. Esqueça, meu mano. Algumas pessoas vão falar, cachorro, não tinha essa parada de inspecionar a faca, inspecionar a arma no CS1.6. Eu acho que não, né. Mas enfim, por isso que o jogo é legal. Ele traz o CS1.6 com tudo de bom que o CS1.6 tem. Não tenho o que reclamar. Ah, não gostei. Não joga. Acabou. Acabou, pô. Resumindo. Vamos fazer uma passagem em L aqui, mano. Essas smokes estão esquisitas, velho. Eu não toco somando com essas granadas do CS1.6, não, mano. Fazer o clutch aqui. Mas o meu time mata todos, velho. Não tem como. Não tem como subir aqui, não. O cara tá defusando, né. Tá defusando. Não, papai. Enfim, rapaziada. É isso. Só falando mais uma vez. Não. Pode parecer um pouco lacradores que eu vou falar. Mas assim, não é o meu lugar de fala, gente. E aí, é tudo bem mesmo? Pô, sério que eu não variei no meio, mano. Pô, sério que eu não variei no meio, mano. Mano, eu sou o único beta de 1.6, hein, velho. É isso, guys. É isso. É muito louco. Bem, guys. É muito fácil. Juro. Muito mais fácil do que vocês acham. Primeiro, vocês vão entrar nesse site aqui que eu vou deixar no comentário fixado. E aí, vocês farão o download aqui desses dois arquivos. O patch, Classic Offensive Beta 1.2.5. E do current, Classic Offensive Beta 1.2.5. Você vai baixar esses dois arquivos. Vocês podem notar aqui que eu já baixei. Bem, aí vocês vão abrir a Steam. Vem aqui na biblioteca. CS. Gerenciar. Navegar pelos arquivos locais. Aí você vem, abre esse arquivo aqui. Não precisa nem extrair, mano. Você só vai pegar essa pasta aqui, ó. CS.com.od. E vai arrastar. Beleza. Aí, ó. Vai fazer todo o processinho ali. Pronto. Pronto. Pode fechar essa parada. Depois você vai abrir aqui o patch. Aí, vai abrir essa pasta aqui do Classic. Vai arrastar também. Vai pedir pra substituir. Você substitui. Depois abre aqui. E pronto. Só executar esse CS.com. Rapaziada. Agora vai um conselho. Isso aqui já é o aprovado pela Valve. De qualquer maneira, eu não quero dor de cabeça. E eu também, assim, zero riscos, né? Embora os meus amigos tenham feito em suas contas principais e não tenha acontecido nada. Eu tô fazendo numa Smurf. Porque é um mod, né? Mod. Então, assim, sei lá, né? Não é bom arriscar. De qualquer maneira, eu aconselho. Depois, antes de você jogar o seu CS.com.online e tudo mais. Você vem aqui, ó. Gerenciar. Névergar pelos arquivos locais. Exclui aqui essa pasta do CS.com. É interessante. Vem no CS. Propriedades. Arquivos locais. Verificar a integridade dos arquivos. Né? E aí, faz isso. Depois, safe. Pode voltar a jogar os CS. Não vai ter VAC. Vamos mandar esse vídeo pra rapaziada que é da época do CS 1.6. Pra jogar em live. Mano, fazer um vídeo opinando. Isso vai chegar na Steam. E quando chegar, pode não estar com o que eu tô falando. Vai ser um hype gigantesco. E é isso, guys. Fácil. Testa aí. É muito legal. E eu queria muito ver a rapaziada do 1.6. Jogando essa parada. Contra os bots mesmo, por enquanto. Enquanto lança a versão oficial. Só pra ver se o bagulho realmente é da hora, mano. Eu gostei. Eu achei louco. Me hypou. Me hypou. Tamo junto, guys. Meus vídeos novos todos os dias. Você vai curtir o conteúdo de qualidade relacionado ao CS GO. Esse é o canal Prevento pra você. Tamo junto. Valeu. E eu vou ficar aqui. Até o próximo vídeo. No canal de 1-3-3-7. Fácil. No canal de 1-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-